Boa, boa tarde pessoal, continue se inscrevendo no canal do Simvaldo Sertão do Piauí Para dizer aqui que dia 30, Rote 13, Lula, Lula melhor presidente do Brasil O Bolsonaro, pensa que o problema está nas rádios Porque o povo do Nordeste não votou nele O povo não votou em Bolsonaro porque ele desprezou o povo do Nordeste E só vem lembrar agora nas edições E como não fez nada nem no Nordeste nem no Brasil, tem quatro anos Resolveu querer comprar o povo com 600 reais Pensando que o povo se rende por besteira Mas o povo tem dignidade, o povo brasileiro O povo vota em quem trabalha E quem reconhece e respeita o povo do Nordeste Como o presidente Lula Se não fosse Lula, o Nordeste até hoje ainda não estaria abandonado O povo andando de jegue ainda Mas O povo reconhece o trabalho de Lula E por isso que todos votamos negros Votamos em Lula Para presidente E dia 13, pessoal Dia 30, lote 13 Vamos depositar amor Amor, paz e esperança na zona Com Lula, presidente É 13 Amor Amor